Sam, I am! Fala Alan! Fala galera, beleza? Fala Mike! E aí pessoal, tranquilo? Fala pessoal, beleza? O que foi o Nikos, você tá reclamando? Nossa! E vamos lá! Eu rodava em Nikos Então bora lá! Nossa! Oh! Salsicha! Como assim? Corrida dos bichos De novo cara, os bichos Que moto que vocês vão? Eu vou de baixo pra bater Nossa! Pegando as piadas Pegando as piadas do Alan Esse aqui, direitos autorais Basta strike Eu vou de roofing Porque eu gosto de ruffles Nossa! Essa foi podre hein mano Essa foi hard hein cara Se prepare pra uma corrida de roda-roda, bate-bate Olha quanto nego Roda-roda O buggy quer perder mesmo cara Ele veio de Sanchez Roque É corrida off-road mano Não se esqueça disso hein Não Pô, cadê o check in Check in point? Check in point Eu não peguei o burst cara Nossa mano, devia ter vindo de Sanchez aqui mano Sanchez? Sanchez? Nossa que roda-roda-roda Tem um cara querendo me rodar ali velho Pô, esse não é isso? Tá doido ou nada Eu sei mano, eu vi os cara te rodando ali Que isso? A responsa Ah mano Círio Sam me rodou Vai tomar no teu cu mano Nooooooo Vai sem querer Sai pra lá Vem pra cá Roque sem querer Ah poxa Ah não mano Puta que que você cagou com essas corridas filha da puta pra mim mano Ah vai tomar no cu Que que mano? Tudo culpa do céu Minha cara Foi mal Desculpa aí Eee Achei que você era inscrito cara Eu vou dar uma excelência hoje Hehehe Ele falou Que isso mano Acordei com uma vontade de inscrito Que que é Que isso Nossa Fiquei na árvore cara Aff Mas sai foda Ele rodou que nem um peão Não É mano Me fudir mano Nossa Vou ficar em décimo Culpa desse Sam Arrombado aí mano Ah Culpa do Sam Culpa do Sam Tava xingando a corrida Agora xingando o Sam velho É mano Você me rodou arrombado Foi sem querer velho Olha o Nico Você ficou lá igual um mosca Buz 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 b E aí ó Igual um mosca Você tava conversando com o Nico Ah mano Por que que o cara tá aqui Tem um cara voltando hein velho Essa corrida foi a corrida mais disputada que já vindo na minha vida velho Todo mundo se rodando aqui na frente Rodando Fiquei na rocha cara Roque 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 Vem pra cá Pauê Olha aí cara Essa corrida tá hard velho Olha 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 Sai pra lá Ah velho Me ferre ele Sai bug bug Aff mano É cadê o bug bug pra eu ganhar Bug bug tá frenético aqui velho Tá mesmo velho Vai mano Sabe o que que bug bug fez cara Isso porque ele nem tá jogando de bug É Nossa Ah velho Tô em quinto Tô no meio termo Tá de boa hein Ai 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 Tô em último tô de boa também Ai nossa É mano Vai Fiquei em penúltimo 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 Coisa dos bichos Cadê os bichos Cadê os bichos Ih Olha lá mano O irmão do Nicolas ganhou mano Olha Olha Tem a cara de viado igual do Nicolas Não da pra saber se é mulher Se é homem Nossa Seria sendo puro Quanta gente velho Quanta gente velho Pois é mano Bom galera Então é isso aí Ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa aí o seu like O seu favorito Fala um tchau aí Alan Isso aí galera Valeu falou e até a próxima Mike Falou pessoal até mais Sam Falou galera até a próxima Então é isso aí galera Valeu e fui Sam I am